com o nosso querido YouTube também. Pronto, estamos ao vivo aí também para o YouTube. Então, sejam todos bem-vindos ao Colóquio da Nano, esse evento que é feito pela pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados aqui da Universidade Federal do ABC, o UFBC. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Antônio Gomes de Souza Filho. O professor Antônio Gomes de Souza Filho, se você não sabe, tem um verbete na Wikipedia, então você pode dar uma olhadinha lá. Mas eu vou resumir mais ou menos a trajetória do professor, que é bastante rica. Ele é graduado em Física em 1997 pela Universidade Federal do Ceará e na mesma instituição concluiu o doutorado também na mesma área, tendo realizado durante o ano 2000 estágio Sandwich no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, localizado nos Estados Unidos. Entre 2009 e 2010, realizou o pós-doutoramento na Universidade Federal de Campinas, a Unicamp, com bolsa da FAPESP. No exterior, atuou como professor visitante em diversas instituições de ensino, sendo elas a Universidade de Tohoku, no Japão, a Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e a Universidade de Lyon, na França. Atua na área de Física da Matéria Condensada, com ênfase em Nanociências e Nanotecnologia. Em sua atuação acadêmica, já orientou e coorientou dissertações de mestrado e doutorado, além de ter publicado diversos artigos em períodos internacionais, está traindo ao redor, aqui olhando agora na nossa querida Google Escola, 17.550 citações, com um índice H de 66. Dentre prêmios recebidos durante a carreira, destacam-se o prêmio de melhor tese de doutorado em 2002, concedido pela SBF, e o prêmio SOMIA, em 2009, da União Internacional de Sociedades de Pesquisa de Materiais, além de inúmeras bolsas de produtividade em pesquisa, concedidas pelo CNPq, titular da sociedade da ABC, da Associação Brasileira de Ciências, e também possui a associação na SBF. Antônio, muito obrigado mesmo pela presença, que bom que hoje deu para a gente assistir ao seu seminário. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Pedro, pela apresentação, e principalmente pelo convite, e os demais colegas e estudantes da UFBC que nos acompanham. Bem, eu vou falar um pouco de alguns trabalhos que a gente tem realizado ultimamente, nesses últimos três anos, e que diz respeito a nanomateriais unidimensionais e bidimensionais, basicamente sistemas à base de carbono, outros um pouquinho diferente de carbono, todos eles submetidos a condições extremas de strain, basicamente usando a técnica de altas pressões. Então, antes de apresentar, eu vou apresentar um trabalho que, de fato, tem colaboração de muita gente, vários grupos aqui no Ceará, no Brasil também, de outras universidades, no Pará, no Piauí, em Minas Gerais, no Inmetro, e também colegas do exterior, na Universidade de Lyon, na França, e também no Japão e nos Estados Unidos. E, claro, que não posso deixar de agradecer e de mencionar o financiamento que a gente tem recebido da CAPES e do COFECUB, numa parceria que a gente tem com a França, e também do CNPq, e da nossa fundação local, que tem realmente, nos últimos anos, nos apoiado bastante, que é a FUNCAP. Eu marquei em azul aqui os nomes de alguns estudantes, alguns na época eram estudantes, alguns já são professores, mas, basicamente, os marquei de azul aqui, porque eles foram os que realmente fizeram boa parte do que eu vou apresentar aqui, e, de fato, foram trabalhos que acabaram compondo, e ainda está compondo, vamos dizer assim, porque tem estudante, o Ramon ainda está fazendo doutorado, e, portanto, gostaria de destacar aqui o papel dos estudantes de doutorado nesse trabalho que eu vou apresentar. Bem, o roteiro da minha apresentação, basicamente, é isso. Eu vou fazer uma introdução geral sobre o que eu vou discutir com vocês, e, de fato, eu vou mostrar três sistemas que a gente estudou, e que, de alguma forma, se encaixa aí no título que eu acabei colocando, de que a gente tinha materiais unidimensionais, que são, de fato, cadeias de carbono, um sistema realmente unidimensional, e também cadeias de enxofre, que são sistemas quase unidimensionais, mas que a gente pode considerar unidimensional no sentido de que tem um diâmetro muito pequeno, e também sistemas bidimensionais, que, basicamente, eu vou falar de grafeno sobre substrato e também MOS2. Então, basicamente, são esses três sistemas, e se a gente puder resumir, assim, tudo que eu vou falar, de fato, é como a gente pode usar altas pressões para medir a interação desse sistema, sejam eles unidimensionais ou bidimensionais, no caso, cadeias e camadas, com os seus hospedeiros. Alguns sistemas unidimensionais, eles não são estáveis à temperatura e pressão ambiente, eles precisam estar isolados, como é o caso de cadeias de carbono no interior de tubos, e sistemas bidimensionais, principalmente esses que têm apenas uma camada atômica ou poucas camadas atômicas, em geral, eles estão sob um substrato, porque eles não conseguem ficar sozinhos, vamos dizer assim, eles sempre, de algum jeito, estão suportados. Inclusive, até mesmo para as aplicações em dispositivos e coisas do gênero, esses materiais bidimensionais precisam estar sob um substrato, e, portanto, independente de ser cadeias ou camadas, a gente sempre tem essas entidades interagindo com alguma coisa. Então, como é que a gente pode usar a técnica de altas pressões para investigar as propriedades desses materiais? Então, basicamente, é uma perturbação muito forte que a gente faz na estrutura, e, portanto, vou tentar discutir aqui com vocês e mostrar como a gente tem feito isso. Se a gente usar nanomateriais de carbono como modelo, a gente tem um roadmap bastante interessante desses sistemas, porque a gente pode, talvez, se a gente usar a classificação, em termos de dimensionalidade, a gente tem ali na década de 80 os fluerenos, depois os nanotubos de carbono, que não são sistemas 1D propriamente dito, mas podem ser considerados, mas são quase 1D. A gente tem os sistemas bidimensionais, o grafeno como modelo, e, mais recentemente, a gente tem as cadeias lineares de carbono e outras estruturas mais complexas que misturam estruturas tipo cadeias e estruturas hexagonais, formando arquiteturas bastante complexas à base de carbono. Sejam elas planares, como esse tipo de supergrafeno, vamos dizer assim, ou também tridimensionais. Recentemente, a gente tem uma síntese bastante interessante de cadeias de carbono na faixa de milhares de átomos. Então, a gente agora tem a possibilidade, realmente, de ter sistemas que são um modelo muito interessante de sólido unidimensional. Eu vou discutir um pouco com vocês esse resultado. Então, isso tudo acontece por causa dessa hibridização que o carbono tem, a capacidade de fazer diferentes ligações químicas e formar materiais com todas essas dimensionalidades, desde os fulerenos, passando pelos nanotubos, pelas próprias estruturas tridimensionais, como aquelas baseadas em carbono SP3, e também sistemas unidimensionais. Por incrível que pareça, a carbina, que é o sistema unidimensional, cuja hibridização é SP, é o mais simples desses halótropos do carbono, mas ainda é o que a gente entende menos. E tem algumas razões para isso. Uma delas é que a estabilidade não é um sistema que se estabiliza muito fácil, principalmente em condições de temperatura ambiente e pressão ambiente, um sistema muito reativo, mas é um sistema bastante interessante do ponto de vista de física básica, porque é desafiador para modelos, é desafiador para os experimentos também. E, basicamente, a gente tem duas configurações. A gente tem a configuração do tipo poliína, que é ligação simples e tríplica, e sistemas do tipo cumuleno, que são formados por ligações duplas. A gente sabe como se trata de um sistema unidimensional, pela instabilidade de pários, a gente acaba quebrando essa simetria, tem uma quebra espontânea de simetria, que acaba abrindo um gap, diminuindo a energia do sistema, e, portanto, a poliína é o sistema mais estável, que é ter uma curva de potencial, onde mostra que, em função do BLA, o BLA é a alternância, no comprimento das ligações simples e tripla, a gente sempre tem dois mínimos de energia, que são relacionados aqui com essa quebra de simetria, e, portanto, basicamente, que a gente tem a instabilidade de pários. É importante a gente mencionar também, a literatura tem um pouco de confusão sobre o nome, A carbina, ela, de fato, também é usada para nomear cristais que são moleculares, mas cristais formados por cadeias lineares, de ligações SP. Então, tem alguns trabalhos recentes, inclusive, é um grande debate na literatura, se realmente essas estruturas são estáveis, esse que eles chamam de grafite branco, onde a gente tem um arranjo hexagonal, e essas cadeias se organizam formando um cristal molecular, cujas unidades básicas, vamos dizer assim, são cadeias lineares, como vocês estão vendo aqui nessa foto. Então, o pessoal fez de fração de Raul-X, realmente de frata, e tem, portanto, resolveram a estrutura, e tem, portanto, essa estrutura hexagonal, formada por esse conjunto de cadeias, que uma hora ou outra se distorcem, pelo fato de que aqui são cadeias finitas. O sistema que eu vou estar discutindo com vocês é carbina no sentido bem diferente, porque é apenas uma cadeia, não é um cristal formado por cadeias, é apenas uma cadeia linear. As propriedades são bem interessantes desse sistema, porque ele tem uma superfície muito grande, da ordem de 13 mil metros quadrados por grama, é quatro vezes a superfície do grafeno. O grafeno é um material que basicamente só tem superfície, a cadeia linear também, mais ainda. Tem um módulo de angue realmente muito alto, bem maior do que o nanotubro de carbono, então, do ponto de vista de propriedades mecânicas, é bem interessante. E tem também uma quantidade térmica muito boa. Isso acontece porque a gente praticamente não tem defeitos, não tem espalhamento de fonos, ou espalhamento dos portadores, e, portanto, tem condutividades térmicas muito maiores do que o grafeno e do que propriamente os nanotubros. Então, são sistemas bem interessantes. Claro que idealizados, porque, como eu falei, são muito difíceis de serem sintetizados e manipulados em laboratório. São reais, como eu falei. Aqui tem uma imagem relativamente, uns 5, 6 anos atrás, onde você tem um nanotubro de parede dupla, tem uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, onde claramente se vê as duas paredes do tubo e, no meio, você tem essa sequência mostrando a formação de uma cadeia linear. Nesse caso aqui, cadeias com comprimento da ordem de 2 mil átomos. Então, 2 mil átomos tem um comprimento muito grande. É um bom modelo para a gente usar como sólido unidimensional. E eu utilizo, basicamente, como técnica experimental, a microscopia rama, a espectroscopia rama, que é bastante interessante. A espectroscopia rama, para aqueles que não conhecem, é uma técnica baseada em luz. Ela usa fótons. Então, fótons são muito interessantes para medir fenômenos na nanoscala, porque fótons não têm massa, fótons não têm carga. e, portanto, eles interagem com os nanomateriais, com a estrutura eletrônica do material, de uma forma muito suave, no sentido de que é forte o suficiente a interação para a gente medir o material e, ao mesmo tempo, não é tão forte o suficiente para perturbar demais as propriedades do material. Então, é uma perturbação na medida certa. Então, fótons são muito interessantes para nanomateriais, principalmente quando se trata de sistemas como uma cadeia, que é muito pequena em termos de quantidade de átomos. Alguns nanomateriais, por sua característica, têm um forte acoplamento dos elétrons com os fótons, isso gera um espectro rama muito intenso e faz com que o espectro rama seja muito sensível às coisas que acontecem com o nanomaterial. E é tão sensível que pode ser usada para medir o número de camadas atômicas, se uma camada está girada em relação à outra, transferência de carga, e, como eu vou mostrar nesse trabalho, principalmente os efeitos de estresse ou estrem nesses nanomateriais. E, como a gente usa luz, ela é também uma técnica muito interessante para medir os sistemas em condições extremas, que pode ser, por exemplo, numa condição de alta pressão, numa condição de alta temperatura, ou de alto campo magnético, ou de alto ou baixo pH, coisas desse tipo. Então, poucas técnicas permitem a gente ter acesso a condições extremas, como permite a espectroscopia rama. E, portanto, ainda tem uma outra possibilidade, como a gente pode combinar a pressão e temperatura, e a espectroscopia rama usa laser, a gente pode também aquecer os sistemas usando o próprio laser, a própria energia do laser, e também, em algumas situações, fazer síntese de novos nanomateriais e, ao mesmo tempo, medir-nos de forma simultânea. Então, é uma técnica muito boa para acompanhar como a estrutura evolui em sítio. Então, dito isso, de forma mais específica, a gente sempre, nesses nanomateriais, a gente faz espectroscopia rama em condições de ressonância, onde a energia do fóton, ela, seja a energia do fóton incidente, ômega 1, que é a energia do laser, seja a energia do fóton espalhado, sempre coincidindo com transições eletrônicas. Para sistemas unidimensionais, esse aumento na intensidade rama é muito grande, e isso por conta da densidade de estados eletrônicos, para esses sistemas, apresentam singularidades e a gente tira partido dessa propriedade para medir o espectro rama de sistemas nanostruturados, como tubos, como cadeias, mesmo sendo apenas um. Então, é possível fazer uma espectroscopia de um único objeto, principalmente quando ele está em condição de ressonância e em pouco tempo de medida. Isso é bastante interessante. Então, quando isso acontece, a gente está em ressonância. E, basicamente, para aqueles que não conhecem a espectroscopia rama, é um espalhamento inelástico de luz, onde o fóton perde ou ganha energia, e esse ganho ou essa perda de energia tem exatamente a ver com os pacotes que são quantizados em termos dos fonos. Então, a intensidade desse espalhamento depende de uma expressão desse tipo, que está aqui embaixo, que a gente obtém, utilizando a teoria da perturbação, onde em cima a gente, basicamente, tem os elementos de matriz que acoplam o elétron e o fóton, e também o elétron e o fono. Embaixo, a gente tem os denominadores, e é por isso que quando a energia do fóton coincide com a diferença de energia entre as bandas eletrônicas, a gente tem uma ressonância, porque esses denominadores, um deles, ou os dois ao mesmo tempo, vão a zero, e, portanto, isso faz com que a intensidade seja muito alta. Basicamente, é isso que a gente faz. E como é que isso é medido? Como é que as informações do sistema, principalmente de carbono, que é o que eu vou discutir aqui, e como é que as informações aparecem na forma de espectro. Então, aqui eu tenho um gráfico do espectro-rama, onde está mostrado a energia desses fótons espalhados, e para cada um desses picos, a gente tem, para determinados materiais de carbono, uma assinatura espectral muito clara, muito clara e fácil de identificar. Por exemplo, aqui embaixo, a gente tem um espectro nesses dois modos que estão aqui marcados na ponta dessa seta verde, que vem do nanotubo de carbono. E aqui em cima, esse outro pico, que é maior do que do carbono, é um pico que a gente pode identificar claramente como sendo um pico adivinho da cadeia linear de carbono que está inserida no tubo. Se a gente tem nanotubos do tipo parede simples, a gente pode medir também o espectro. Esse aqui é o modo radial de respiração, que é uma vibração totalmente simétrica, que basicamente coincide com o tubo respirando. Então, é possível identificar tubos de paredes múltiplas, tubos de paredes simples. No caso de grafeno, é muito fácil a gente identificar. O grafeno tem um espectro muito simples, com picos bastante intensos, sendo que o pico de segunda ordem, inclusive, é bem mais intenso do que o pico de primeira ordem. Veja que difere bem do grafite, porque quando a gente coloca muitas camadas, veja a mudança de intensidade relativa entre esses dois picos, e tudo isso é possível a gente entender via uma física bastante sofisticada de acoplamento e de ressonância entre os elétrons e os fomos. Se a gente tem carbonamorfo, uma estrutura totalmente desordenada, o espectro-rama fica com essa cara aqui, onde tem a banda D e a banda G, que a gente chama. Então, o resumo disso tudo é que, dependendo do sistema grafítico, a assinatura espectral é bastante distinta, e a gente pode usar a sensibilidade que esses modos têm para entender o que está acontecendo com os materiais quando eles estão ou num dispositivo ou estão interagindo com outros sistemas. Então, cada uma dessas características nos fornecem, a partir da sua física, que é bastante diferenciada para cada um deles, propriedades e características que são muito úteis para caracterizar os materiais. Então, aqui só para ilustrar um pouco mais como a técnica é específica e, ao mesmo tempo, simples, aqui eu tenho um espectro-rama, ou seja, uma medida de uma vez só, com poucos milissegundos, aqui poucos milissegundos, onde eu tenho um sistema bem interessante. Tem um nanotubo de parede duplo e tem no meio desse nanotubo uma cadeia linear de carbono. Então, aqui embaixo, eu consigo identificar os modos vibracionais do nanotubo externo, que é esse vermelho aqui, do nanotubo interno, que é o azul. Consigo identificar as vibrações do tubo interno e do tubo externo. Então, aqui, basicamente, eu tenho a assinatura da hibridização SP2. Esse nanotubo, ele está inserido num aparato experimental que está mostrado aqui embaixo, aqui na mão, que tem janelas de diamante. E aparece também o sinal-rama do diamante, que é a janela ótica utilizada para levar o laser até a amostra. Então, você tem a hibridização SP3 e aqui em cima, em torno, perto de 1900, 1850 centímetros, a gente tem o módulo vibracional da cadeia linear de carbono, que é a hibridização SP. Então, veja, eu consigo separar todas as contribuições das diferentes hibridizações de forma bastante clara, de forma bastante inequívoca e com bastante resolução. Então, é um tipo de experimento que, para esses materiais, nos fornecem muita informação. E, claro, como eu falei, esses módulos são muito sensíveis a qualquer coisa que acontece, como, por exemplo, indo já mais na direção do que eu vou falar, quando a gente aplica strain. Então, aqui eu tenho uma camada de grafeno num substrato, é aplicada uma deformação nesse substrato, essa deformação é transferida para o grafeno que está sobre ele e, portanto, a gente quebra a degeneressência dos modos vibracionais da banda G, que é um modo duplamente degenerado, e essa quebra de degeneressência cria exatamente dois modos, o G mais e o G menos, que tem a ver com a curvatura dessa folha, num fenômeno que, fundamentalmente, é muito parecido com o nanotubo de parede. Quando a gente dobra o nanotubo, ele quebra essa degeneressência igual eu tinha mostrado aqui anteriormente, tá certo? Então, a espectroscopia é muito sensível para medir strain. só para detalhar um pouco mais o experimento que a gente faz e o tipo de aparato, a gente tem uma célula à base de extremos de diamante, são duas janelas de diamante, como está mostrado aqui, aqui no meio tem uma gacheta metálica, onde as amostras ficam inseridas aqui dentro. Tem um material, pode ser grafeno ou qualquer outro nanomaterial, e um pequeno pedaço de rubi que é a sonda para medir a pressão. Então, a partir da fotoluminescência do rubi, a gente consegue medir e estimar quanto de pressão hidrostática está aplicada no material. Tem uma característica importante aqui também que é o meio hidrostático, junto com a amostra e com o rubi, nesse pequeno orifício, a gente preenche também com o líquido que vai ser o meio transmissor de pressão. Alguns meios transmissores de pressão eles são hidrostáticos até determinadas pressões, outros acabam se solidificando e perdem a hidrostaticidade. Então, a gente consegue, nesse tipo de experimento, atingir pressões muito altas, pressões tais como 100 gigapascal em algumas configurações até mais, pressões mais altas. Então, basicamente, é essa a visão que a gente tem. O aparato é bastante simples. E aqui tem um, como a gente visualiza no microscópio, aqui é um grafeno sobre um substrato, aqui está o rubi, esse ponto mais amarelado, e aqui a gente tem o meio transmissor de pressão, que nesse caso aqui é metanol, etanol. Bem, então, vou mostrar o primeiro sistema. Bem, cadeias lineares de carbono, como eu falei para vocês, tem propriedades bastante interessantes. A primeira vez que o pessoal conseguiu estabilizar e medir bem essas estruturas foi exatamente no interior de um nanotubo de carbono em paredes múltiplas. O que se verificou é que esse sistema deixa o nanotubo, essa estrutura bastante rígida, e, portanto, é um sistema bem interessante, que responde no espectro-rama de forma bastante peculiar. Então, aqui a gente tem um espectro-rama onde tem essa banda D e banda G, são modos típicos, fonos típicos da estrutura do nanotubo de carbono. e aqui em cima a gente tem outros modos com mais alta energia que vem exatamente da cadeia linear de carbono. E veja que, variando a energia do fóton, a gente tem perfis diferentes, ou seja, é como se tivesse... como se tivesse não. A gente tem picos diferentes que variam tanto em intensidade quanto em frequência. Isso acontece porque, no caso desse experimento específico, a gente tem um conjunto de nanotubos e, portanto, tem um conjunto de cadeias com diferentes tamanhos e cada uma delas tem uma condição de ressonância diferente que acabam respondendo quando eu mudo a energia do laser. Então, se você faz uma curva de ressonância variando a energia do laser, aqui eu estou mostrando o gráfico desde o laser vermelho até o laser azul, que estão esses pontos representados aqui no gráfico, mas se você usar um laser contínuo, quase contínuo, você consegue montar essa curva de ressonância e dá mais ou menos ali na média um gap aí da ordem de 2.16 elétron volts. Esse é um valor que coincide bem para cadeias lineares muito grandes com o cálculo recente feito, relativamente recente feito, utilizando esses métodos com correções que dá um valor da ordem de 2.16, a gente mediu aqui e dá mais ou menos 2.14. Então, tem uma concordância muito boa entre o experimento e o cálculo. Então, aqui só para mostrar, a cadeia não forma em qualquer tipo de tubo, ela tem uma preferência para ser formada em tubos cujo diâmetro é 0.7 nanômetros. E isso acontece exatamente pelo fato de que se o tubo tem 0.7 nanômetros de diâmetro, o raio do tubo é 0.35, e se a gente lembrar de grafite, esse número é mais ou menos 0.33, 0.35, é exatamente a distância entre duas camadas de grafite. Então, é mais ou menos a interação de Van der Waals para manter esse sistema estabilizado, a distância. Então, como a gente tem o nanotubo, ele é curvo e aí o único sistema que eu vou ter agora é uma cadeia linear de carbono, ela se posiciona bem ali no meio de forma que qualquer que seja a distância para a próxima camada de carbono é da ordem de 0.35. Isso a gente mostrou no experimento e fica muito bonito porque da forma como está mostrado aqui, esse espectro vermelho é um nanotubo sem cadeia e nesse nanotubo que não tem cadeia, o modo radial de respiração aparece aqui com o diâmetro é grande, com o diâmetro da ordem de 1.1 nanômetro. Que são esses picos vermelhos aqui. Quando a gente tem esse pico preto aqui, é um modo claramente associado à cadeia linear de carbono e isso acontece porque a gente tem um nanotubo interno agora que é da ordem de 0.7 e a gente sabe isso porque é possível utilizar a frequência do modo radial para determinar o diâmetro do nanotubo. Então, aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão onde pega aquele nanotubo de forma frontal e basicamente você tem ali no meio do tubo realmente uma cadeia linear formada. Então, esse experimento mostra de forma bastante contundente que a formação da cadeia tem uma preferência para acontecer quando a gente tem esse diâmetro. Isso tem um cálculo que confirma desse grupo onde realmente você calcula a energia de interação entre uma cadeia linear e um nanotubo aqui no caso um nanotubo single wall de parede única você tem aqui mais ou menos em torno de 0,7 um mínimo de energia e confirmando bem aquela observação experimental. Bem, então, uma das coisas que a gente se perguntou foi como é que esses nanotubos essas cadeias vão se comportar se a gente colocá-las sob condição de alta expressão. Percebam que a cadeia linear está protegida por esses nanotubos e no caso do nanotubo de parede múltipla por muitas paredes. Então, como acessar e como perturbar aquela cadeia? Uma medida de transporte não é tão trivial porque você não tem nenhuma garantia que está fazendo contato com a cadeia. Então, transferência de carga também é algo que pode não ser trivial porque você não tem contato direto com a cadeia. Mas, se você utiliza altas pressões é possível você perturbar a cadeia porque a gente sabe que um nanotubo de carbono submetido a altas pressões ele tem esse comportamento. à medida que a gente aumenta a pressão o diâmetro dele e a pressão de colapso que é a pressão necessária para fazer ele mudar da forma circular para essa forma tipo amendoim ou coisa desse tipo esse formato ovalizado aqui ela depende varia com uma lei de potência com o inverso do diâmetro ao cubo isso no caso de nanotubos que estão esvaziados. Para nanotubos que estão preenchidos como por exemplo nanotubos com fulerenos essa pressão ela diminui se a gente tem nanotubos que são do tipo nanotubos simples essa pressão de colapso aumenta e se a gente tem nanotubo com outro nanotubo que é o caso do nanotubo de parede dupla essa pressão aumenta mais ainda então o preenchimento do nanotubo dá fornece um suporte estrutural fazendo variar o valor da pressão que ele colapsa então isso aqui é um resultado importante porque de fato o sistema que a gente vai ter agora é um nanotubo com uma cadeia inserida então como é que a cadeia serve de suporte estrutural para esse nanotubo num trabalho já um pouco antigo em 2015 a gente estudou esse sistema sobre condições de altas pressões e tivemos um resultado surpreendente porque quando a gente aperta a gente faz pressão sobre os sistemas em geral o que a gente faz é forçar um átomo a ficar mais próximo do outro porque o único vínculo que a gente tem em uma aplicação de pressão é diminuir o volume então diminuindo o volume a distância média entre os átomos aumenta e diminui perdão e portanto a energia de vibração aumenta como é o caso observado para a banda G do nanotubo de carbono aperta o nanotubo a vibração carbono-carbono fica mais energética e portanto a energia da vibração aumenta mas quando a gente olha para a cadeia linear de carbono de fato a gente tem uma diminuição ou seja quanto mais apertado está o sistema menor é a energia de vibração da cadeia de carbono diferente da da parede do tubo então em colaboração com o Gustavo o Brunetto e o Douglas Galvão lá na Unicamp a gente eles modelaram esse sistema e de fato a gente conseguiu interpretamos esse resultado como sendo devido a coalescência de cadeias ou seja quando essas cadeias são formadas elas são formadas em diferentes regiões dos tubos quando a gente perturba com alta pressão os nanotubos colapsam nas regiões que não tem cadeia e eventualmente essas cadeias aquecidas e perturbadas pela energia do laser que está lá a gente promove a coalescência das cadeias e cadeias maiores tem frequências menores então essa diminuição na frequência de fato é um efeito induzido pela pressão onde a gente tem um processo em que as cadeias se juntam formando cadeias mais longas a gente observou aquele resultado para nanotubos e paredes múltiplas mas nós também observamos para nanotubos e paredes duplas qualitativamente acontece a mesma coisa a frequência das cadeias diminui quando a gente aumenta a pressão e a gente pode também fazer um cálculo dessas frequências e entender como esse processo acontece acompanhando a deformação do nanotubo porque à medida que a gente aplica pressão ele vai ficando nesse formato ovalizado e o que a gente observa calculando as distâncias das ligações na cadeia é que as ligações triplas aumentam e as ligações simples diminuem de forma que a cadeia vai perdendo essa diferença do tamanho da ligação vai ficando vai migrando na direção de ter uma cadeia com tamanhos de ligações muito próximas e isso nos permite entender o porquê do resultado experimental e a frequência das vibrações realmente diminui no comportamento qualitativo muito parecido muito parecido não semelhante ao do experimento é importante mencionar que esse comportamento que eu estou mostrando para vocês ele acontece em pressões altas pressões acima de 10 gigas Pascal tem um trabalho recente dos colegas do Paulo que está na Universidade do Alabama o Paulo Araújo e meu colega aqui o Alexandre Pascoal e também o Newton lá de Pará onde eles investigaram essas cadeias em pressões mais baixas e acharam um comportamento bastante interessante e descreveram toda uma dinâmica desse sistema em termos de propriedades termodinâmicas mostrando que esses sistemas obedecem os parâmetros de Brunais e obedecem leis e potência e que realmente tem um entendimento bastante interessante em termos de tratar esses sistemas como um sistema onde essas cadeias não sofrem nenhuma mudança estrutural como eu falei os nossos resultados estão explorando frequências pressões mais altas onde os sistemas são perturbados e transformações estruturais são realizadas e isso realmente acontece porque a gente fez um experimento recente onde variamos a pressão máxima que é atingida no experimento e variando essa pressão máxima que é atingida no experimento quando a gente retorna os nanotubos permanecem intactos eles não mudam mas o espectro das cadeias lineares muda muito e portanto essa mudança é exatamente pelo fato de que quando a gente vai em pressões muito baixas praticamente as cadeias não experimentam nenhuma mudança estrutural mas quando a gente vai para pressões muito altas como por exemplo indo até 28 gigapascal quando a gente retorna para a pressão ambiente as cadeias estão completamente diferentes e portanto sofreram transformações estruturais que nós interpretamos dessa forma então a gente tem aqui para esse experimento de 28 gigapascal antes e depois do ciclo de pressão perceba que as frequências são bem diferentes então o espectro todo se desloca para a frequência mais baixa indicando que a gente tem cadeias maiores isso acontece para as duas energias tanto para a energia baixa quanto para a energia alta e claro nessa hora a gente precisa de ajuda de alguns modelos e nesse caso em particular a gente realizou algumas simulações utilizando esses potenciais reativos que estão bem implementados em diversos códigos aqui no caso foi utilizado o LAMPS e a gente tem que a medida que a pressão aumenta nesse sistema a gente tem dois efeitos a gente tem baixas pressões pressões mais baixas a gente tem um colapso a coalescência dessas cadeias e em pressões muito altas a gente tem a ligação da cadeia com o tubo então basicamente um resumo do que a gente aprendeu nesse sistema é que a medida que a pressão aumenta a gente deixa cadeias ficarem maiores são as mudanças observadas no espectro e se a pressão for a mais alta ainda essa parte que não está preenchida ela colapsa e cria regiões aqui onde a reatividade aumenta e as cadeias se ligam as paredes do tubo isso é bastante estável quando a gente retorna a pressão ele não retorna não solta ou seja continua ligado e isso pode ser usado para formar compósitos muito duros do ponto de vista de propriedades mecânicas porque agora a gente tem aqui uma cadeia linear que está ligada às paredes do tubo então tem aí bastante promissor para a formação de materiais ultra hard bem então avançando aqui eu vou mostrar um outro sistema que a gente estudou que são cadeias de enxofre é um sistema bem interessante porque tem uma resposta rama incrivelmente alta surpreendente até a ressonância é muito muito grande esses sistemas eles são formados assim você tem nanotubos de carbono é feito um tratamento em alta temperatura o vapor de enxofre e esses átomos eles se incorporam ao interior do tubo formando cadeias os cálculos indicam usando esses cálculos tradicionais de estrutura eletrônica que a estrutura mais estável e mais favorável do ponto de vista energético para o caso do enxofre não é formar uma cadeia lineal e sim formar uma cadeia é tipo uma hélice como está aqui mostrado nessa figura aqui na direita quando a gente olha a seção transversal tem esse formato bem esse sistema os experimentos as imagens de microscopia parecem mostrar esse caráter helicoidal e é um sistema que é estudado de alguma forma porque ele tem uma sensibilidade muito grande para detectar alguns gases via transferência de carga entre o enxofre que está encapsulado e as paredes do nanotubo bem tem um resultado interessante porque nesse nesse sistema com enxofre foram estudados dois tipos de tubos os nanotubos desse tipo aqui que é um método de preparação rípico e descarga em arco e cada um deles tem uma característica de diâmetro bem diferente os nanotubos produzidos por esse método rípico eles tem diâmetro médio em torno de um nanométodo e esse outro apesar da distribuição de diâmetro ser mais estreita o diâmetro médio é 1.4 então é 1.45 45% maior o diâmetro isso é interessante porque cada um desses nanotubos dependendo se é semicondutor ou metálico e dependendo do diâmetro eles tem transições eletrônicas bastante distintas e essas transições eletrônicas distintas nos permite selecionar o laser mais apropriado para medir nanotubos metálicos ou nanotubos semicondutores então por exemplo o laser verde se eu estiver usando o laser verde nessa amostra rípico ele só mede nanotubos metálicos na outra amostra ele só mede nanotubos semicondutores o inverso acontece aqui com esse laser é 1.58 que aqui está assim roxo mas de fato ele é vermelho e 1.58 se eu estiver usando nessa amostra ele só mede semicondutor e se eu estiver usando na outra ele só mede metálico então isso é interessante porque quando é realizado o experimento Raman nesses nanotubos preenchidos com enxofre para os nanotubos de diâmetros pequenos aparecem dois modos esse W1 e esse W2 que são muito intensos e para algumas energias de laser é muito mais intenso do que os nanotubos do que os modos dos nanotubos então esses modos marcados por essa barra aqui vem do enxofre e surpreendentemente é muito mais intenso do que o espectro do nanotubo mas mais surpreendente é o fato de que nos nanotubos de diâmetros grandes não existe não é observada a ressonância do enxofre então a pergunta que surge é o que é que faz aumentar a intensidade rama do enxofre quando ele está inserido em nanotubos de diâmetro pequeno e isso não acontece quando ele está inserido em nanotubos de diâmetro grande então não deve ser uma coisa intrínseca do enxofre e foi isso que a gente estudou esse trabalho foi feito em colaboração com o Cristiano Fantini lá em Minas Gerais e uma das formas de investigar esse comportamento é entender como é que varia a intensidade dos modos do enxofre em função da energia do laser como ele tem no laboratório lá que é coordenado pelo Marcos Pimenta muitos lasers e com muitas energias eles praticamente fazem um contínuo de varredura de energia de laser variando desde o vermelho até o ultravioleta e portanto é possível medir no vermelho quase não tem o modo do enxofre aqui no visível você começa a ter esses modos do enxofre bastante visíveis e portanto o diâmetro pequeno as bandas do enxofre estão presentes são essas duas bandas aqui do meio para nanotubos de diâmetro grande não estão presentes não aparecem e aí fazendo um gráfico dessa intensidade a gente tem uma coincidência interessante e a coincidência é a seguinte o pico onde o modo do enxofre aparece com mais intensidade coincide exatamente com a energia onde o nanotubo 8.5 que é um nanotubo metálico muito específico e metálico essa observação é importante ele também responde de forma intensa e quando a gente coloca isso num gráfico fica muito claro e a gente entende por que e qual o mecanismo que faz aumentar e faz com que o enxofre tenha uma resposta rama gigante é exatamente o fato de que com o nanotubo 8.5 ele forma um estado híbrido e esse estado esse estado híbrido faz com que a gente tenha um mecanismo de ressonância que aumenta a intensidade do enxofre de forma absurda veja que o nanotubo 7.7 que é um nanotubo com um diâmetro muito muito parecido que o nanotubo 8.5 ele tem a mesma energia de ressonância apesar de ter um diâmetro um pouco diferente um pouco maior mas não forma esse estado híbrido e portanto a resposta vem do caso do enxofre dentro de um nanotubo metálico muito específico então esse é um mecanismo de aumento da intensidade real a gente aplicou pressão porque aí se aplica pressão você diminui o diâmetro do sistema e realmente aplicando a pressão a gente mexe bastante na ressonância dos modos do enxofre e à medida que a pressão aumenta veja que a intensidade do enxofre aumenta muito mais então confirmando aquela hipótese isso não acontece com os nanotubos de diâmetros grandes por mais que você aperte por menor que seja o diâmetro eles nunca entram em ressonância bem agora eu vou passar para o último eu não sei quanto tempo eu tenho Pedro tenho mais mais alguns minutos mais 10 ou 15 minutos ah não então tá ótimo então tá dentro do tempo então tá bom então eu vou passar para o último sistema que é exatamente um sistema bidimensional sobre substrato então tem várias formas da gente aplicar strain em sistemas bidimensionais como eu falei em geral eles não são autossuportados eles estão em algum substrato ou em arquiteturas ou em substratos pré-fabricados usando litografia e coisas mais complexas e a gente pode utilizar diferentes formas aqui eu tô mostrando nove maneiras de aplicar strain em sistemas bidimensionais pode ser uma folha aqui um grafeno por exemplo numa trincheira e aí você pode aplicar um potencial elétrico num substrato que se deforma como por exemplo um pias elétrico ou coisa desse tipo e portanto você aplica aqui um strain fora do plano pode ser um gás e aí você aquece o gás aumenta a pressão esse sistema vai se deformar ou pode ser também a ponta de um AFM ou de um STM onde você pode fazer identações bem localizadas mas eu posso também aplicar esse strain no plano como por exemplo dobrar o substrato que o sistema está em cima que está suportando pode aplicar um potencial elétrico se for um sistema pias elétrico como a gente pode também aplicar uma deformação mecânica a forma outra forma que a gente pode utilizar é a que eu utilizo aqui que é altas pressões ou seja eu tenho um substrato tenho um material bidimensional que está representado por essa linha preta se ele está imerso num fluido num líquido aqui em cima tem um líquido então esse que eu circulei é o tipo de experimento que eu faço é um material bidimensional sobre um substrato mas a gente pode ter esse substrato ele pode ser um sólido e um sólido ou seja em altas pressões esse líquido vira sólido então fica sólido sólido ou eu posso ter simplesmente esse material bidimensional disperso no líquido e eu aplico uma pressão hidrostática portanto ele vai sofrer esse strain em todas as direções mas o experimento que eu realizei que eu vou discutir com vocês é essa conagulação muito específica aqui bem e aí aqui tem um resultado interessante e esse trabalho é feito de colaboração com o grupo do professor Afonso São Miguel na França onde a gente tem um acordo entre a CAPES e o COFECUB que permite um fluxo bastante interessante de estudantes nos dois sentidos e ele foi motivado por esse resultado em 2017 a gente publicou esse trabalho onde mostra o seguinte que quando você aplica pressão no grafeno a banda G que é aquele modo vibracional que é uma assinatura digital da ligação dupla carbono-carbono se ele está sobre um substrato de silício ele evolui dessa forma aqui com a pressão ou seja, ele evolui muito rápido mas se você tem grafeno sobre diamante ele evolui de forma muito mais lenta então a banda G a evolução ou seja, a variação da frequência da banda G depende pelo menos tudo que está indicando aqui do substrato e se você faz sobre outros substratos como por exemplo cobre safira e o próprio diamante como eu mostrei para vocês é bem diferente então aqui surgiu uma questão interessante porque o que o experimento mostra o experimento mostra que o DωDP depende do substrato mas aí a gente olhando quantificando esses valores quando está no diamante é 4 no SiO2 é 2 vezes e meia esse valor então tem uma questão interessante para responder por que esse coeficiente é tão diferente se a gente está medindo a mesma ligação química porque essa resposta é o modo vibracional do grafeno então é a ligação carbono-carbono se eu estou medindo a mesma ligação química por que esse negócio é tão diferente ou essa questão pode ser melhor reformulada de fato a questão a ser perguntada é como é que o strain é transferido entre o substrato e o material bidimensional porque de fato quando eu estou medindo a pressão usando aquela técnica do cristal de rubi eu estou medindo a pressão que é que o meio está fazendo sobre o sistema que não necessariamente tudo indica não representa exatamente a pressão ou seja o material bidimensional não recebe totalmente o strain que é transferido via o líquido para o substrato então foi criado proposto um modelo onde esse modelo correlaciona o strain ou o stress bidimensional que a gente tem com a pressão e ele é relacionado considerando a compressibilidade do substrato e a compressibilidade do material bidimensional então considerando em primeira aproximação uma relação linear a gente tem esse parâmetro θ onde esse parâmetro θ representa o stress o coeficiente de stress que é transferido se ele for igual a 1 significa que todo strain todo stress é transferido para o material bidimensional se ele for igual a 0 significa dizer que o sistema está desligado do substrato ou seja ele desliza sobre o substrato sem nem uma interação então a conclusão desse modelo bastante simples é que o stress que é aplicado sobre o sistema bidimensional não é igual à pressão que é aplicada e precisa levar em consideração exatamente a compressibilidade do substrato e isso realmente se verificou quando a gente fez experimentos com uma camada de grafeno a transferência de strain tem um determinado regime você transfere aqui basicamente é o strain quando a gente tem muitas camadas o que a gente tem basicamente está certo é uma uma transferência do stress propriamente dito porque o sistema está desligado do substrato então quando eu tenho mais de uma camada ele forma várias camadas e portanto são dois sistemas independentes basicamente essa mensagem e aí a gente fez esses experimentos para MOS2 para tentar confirmar essa hipótese porque esse é um modelo que independe do sistema e MOS2 é interessante porque é um sistema muito mais rígido do que o grafeno o grafeno é muito flexível ele se adapta muito bem à rugosidade do substrato enquanto que o MOS2 não e o MOS2 também tem umas propriedades interessantes porque a gente pode usar o espectro-rama para medir quantas camadas a gente tem então é possível determinar quantas camadas simplesmente usando a diferença de frequência entre esses dois picos e aqui o meu estudante na época o Rafael fez um experimento bastante interessante porque na mesma medida ele conseguiu ter pedaços de MOS2 com uma, duas, três e com muitas camadas e portanto ele aplicou pressão e verificou o que acontecia com cada uma delas e de forma surpreendente quando a gente tem o sistema com uma camada a gente tem uma quebra de degenerescência dos modos vibracionais então é como se tivesse dois MOS2 entre aspas quando a gente vai aumentando para duas camadas essa quebra de degenerescência diminui para três camadas ela praticamente desaparece e para muitas camadas ela desaparece então como é que nós interpretamos esse resultado então só sumarizando aqui a evolução da frequência com uma camada com duas com três e com muitas então com muitas como é esperado se comporta como um book e a nossa interpretação basicamente é essa interpretação onde a gente tem de fato que como o material é muito rígido algumas regiões se adaptam bem ao substrato onde as rugosidades do substrato são grandes então o material consegue se acomodar e portanto ele está em um determinado regime de strain mas tem regiões que ele fica suspenso porque a rugosidade é muito acentuada e nessas regiões que ele fica suspenso a gente tem a transferência do stress e não do strain então a gente pode usar aqui espectroscopia rama para determinar que o MOS2 no substrato com determinada rugosidade ele tem dois regimes de adesão uma alta conformação e outra com baixa conformação confirmando aquele modelo que foi proposto para o grafeno então basicamente a gente fez para diferentes substratos e basicamente o que a gente tem é isso ou seja o grafeno no mesmo substrato de SO2 com a mesma rugosidade ele se conforma o MOS2 se conforma em algumas regiões e em outras não e aí nessa região que ele não toca o substrato líquido do meio transmissor de pressão entra aqui nesse espaço e portanto é transferido todo o estresse e o sistema se comporta como esperado e aí para finalizar recentemente um trabalho bastante interessante foi feito por esses dois estudantes o Ian Amaral que foi estudante aqui na UFC e o Alexi lá em Lyon onde eles fizeram esse experimento aqui você tem aqui diferentes meios transmissores de pressão metanol etanol metanol etanol água N2 e óleo de parafina então quando você aperta aumenta a pressão percebam que o grafeno começa a ter uma como se tivesse quebrado e aqui embaixo ele fica escuro assim e esse escuro é exatamente o fato que ele se solta do substrato então olha só o que acontece quando a gente aperta em vez de aderir mais o material bidimensional ao substrato a gente faz de fato é descolar o material do substrato esse efeito de delaminação ele é bastante interessante e foi interpretado da seguinte forma tem um trabalho de 2009 bastante interessante usando sistemas contínuos onde é proposto que quando a gente tem uma camada um filme uma membrana sobre um substrato e essa membrana é submetida a um estresse ela vai enrugar e esse enrugamento é de fato o padrão de enrugamento ele tem existe um modelo que está bem descrito nesse artigo ele é uma competição entre a energia de adesão por área e a rigidez de flexão do material então esses dois fenômenos eles competem e a minimização da energia dá uma curva que segue essa que segue esse padrão que está aqui ou seja se a gente medir a altura da rugosidade ela depende da altura máxima dividida por dois e uma função que oscila com esse com esse vetor de onda aqui vamos dizer assim então basicamente a gente interpretou os nossos resultados levando em consideração esse modelo então esse é um experimento simples porque ele pode ser feito no microscópio óptico apenas observando e esse gráfico aqui ele tem uma curva bem interessante que representa a proporção da superfície que soltou do substrato então para diferentes meios transmissores de pressão então veja que para quase todos os meios ela segue uma curva universal exceto para água é o triângulo amarelo laranja etanol que é esse vermelho é parafina que é esse cinza e nitrogênio que é esse verde mas os outros todos seguem e aí esse resultado foi interpretado da seguinte forma essas barras que estão aqui amarela vermelho e verde representam a pressão onde esses líquidos esses meios ficam sólidos esses outros meios transmissores de pressão que estão aqui em cima eles não ficam sólidos até essa pressão então se o meio não fica sólido apertar faz com que o material bidimensional se desprenda do substrato aqui a gente tem 100% no caso aqui de metanol e etanol 100% do material descolado do substrato então dá para a gente medir a altura dá para medir o L veja que essa foto que está aqui ela representa exatamente aquele aquele enrugado aqui visto no microscópio ótico isso depende do número de camadas e portanto a conclusão que a gente tem é que a gente consegue fazer a completa o completo deslocamento da camada do filme bidimensional do substrato após uma determinada pressão desde que esse líquido não fique sólido porque se ele ficar sólido a gente não consegue então fazendo um resumo do que a gente tem e essa foto é muito emblemática para mostrar isso ou seja em pressões baixas o grafeno está bem aderido aqui ao substrato a gente aumenta a pressão ele enruga aumenta mais a pressão ele se solta então basicamente essa é a evolução estrutural do sistema então eu concluo aqui esperando ter convencido vocês de que a gente pode usar esses experimentos de altas pressões para investigar diferentes aspectos sejam de materiais unidimensionais ou bidimensionais e no caso de materiais bidimensionais esse trabalho é importante porque muito da literatura que trabalhava analisando o efeito da pressão nesses sistemas sempre partia do princípio de que a gente tinha uma transferência da pressão do meio para o sistema bidimensional isso não é verdade quando ele está sobre um substrato a gente precisa considerar esse regime de adesão que pode ser bastante diferente se a compressibilidade do substrato for bem diferente da compressibilidade do material bidimensional então baseado nisso a gente pode também usar a espectroscopia rama para medir o nível de adesão que não é uma medida muito fácil desses sistemas bidimensionais em substratos então basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês agradeço a atenção e estou aí à disposição para eventualmente responder alguma questão caso vocês tenham e caso eu saiba também obrigado Pedro eu que agradeço obrigado aí pela apresentação e parabéns pela didaticidade bem fácil assim de acompanhar e subir no nível slide pós slide pessoal fiquem à vontade aqui para fazer alguma pergunta na no webconf é só levantar a mão ou me interromper também não tem problema nenhum de me interromper e fazer a pergunta tá bom o pessoal lá do youtube já tem uma pergunta pelo menos do pessoal vamos ver se alguém quer fazer a pergunta se não eu tenho várias obviamente né é o o Antônio quando você fala das cadeias atômicas lineares lá no começo né você apresenta que o tubo tem que ter 0.7 nanômetros ali não tem a quiralidade não tem importância nenhuma né olha é assim de fato eu te diria que sim porque tem trabalhos mais recentes que mostram que você que atribui inclusive pequenas variações da frequência do modo vibracional a pequenas variações na quiralidade então eu diria que talvez a quiralidade não é o mais importante para determinar o crescimento daquela cadeia mas o nanotubo não pode ter um diâmetro muito diferente daquele ali por uma razão bastante simples essas cadeias elas são formadas a partir do crescimento natural do nanotubo então para esse tipo de crescimento que é usando CVD você tem lá o nanotubo sendo crescido a partir do vapor e o que acontece é que alguns átomos vamos dizer assim eles sobram e não não formam nenhuma estrutura como não tem curvatura suficiente não tem espaço suficiente para formar um tubo tá certo quando tem esse diâmetro bem casado ele acaba formando a cadeia se tiver mais espaço ele forma outro tubo né então esse diâmetro ele é bem crítico para formar essa cadeia mas em torno ali de um determinado diâmetro também você pode formar essas estruturas e a quiralidade mexer um pouquinho ali na na estabilidade do sistema inclusive afetar um pouco a frequência da da cadeia então eu te diria que assim é possível sim ter um pequeno efeito da quiralidade mas eu acho e os resultados pelo menos experimentais a grande maioria mostram que o efeito do diâmetro é o mais importante aproveitando sua experiência aí na área aqueles quadradinhos para o carbono não se formam nesses tubos até hoje ah sim sistemas tipo helicoidais até onde eu sei eu nunca vi nenhum sistema eu nunca vi nenhuma imagem de microscopia que sugerisse a formação dessas hélices no interior de nanotubos pode ser que sim mas eu nunca vi e também nunca vi nenhum artigo reportando esse tipo de estrutura porque assim se ele tiver espaço para formar talvez esse tipo ele consiga formar um nanotubo de diâmetro muito pequeno porque o carbono tem essa propriedade você tem diâmetros nanotubos com diâmetros extremamente pequenos chega ali a 0.4 angstroms até 0.4 anômetros perdão então mas eu nunca vi não o Leonardo faz uma pergunta depois eu vou aproveitar e embarcar na pergunta dele do YouTube ele pergunta assim o professor Antônio mostrou que a parede do nanotubo forma ligações com o filamento interno após sofrer pressão após essas ligações o nanotubo não perderia suas propriedades de condutividade o que muda nas propriedades do nanotubo com essa ligação com certeza assim porque de fato se a gente pensar que a propriedade do nanotubo em primeira aproximação usando desse modelo mais simples de zone folding e da própria simetria do sistema se você mexe demais a estrutura do nanotubo certamente o que é semicondutor pode virar metálico o que é metálico por conta dos defeitos e por conta da perda de simetria também pode virar isolante você criar uma ligação tipo SP3 como é aquela ali certamente vai introduzir no meio do gap se o nanotubo fosse semicondutor a alguns níveis então vai mexer bastante na condutividade dos nanotubos com certeza mas nessa perspectiva de formar esses compósitos ultra duros ultra hard a propriedade que se tem mais em mente não é nem tanto a condutividade dos nanotubos mas sim o suporte mecânico e a propriedade estrutural vamos dizer assim é claro que tudo indica que essas ligações elas se formam com um nanotubo mais interno talvez no nanotubo com parede dupla ou com parede tripla ou com mais algumas paredes que a gente não fez a simulação com esses porque aí requer um vocês sabem muito bem isso o Leandro também que requer uma força computacional muito maior porque são muitos átomos mas certamente talvez você crie uma situação intermediária onde você consegue dar um suporte estrutural ligando as cadeias ao tubo interno aquele perde condutividade se ele for metálico no caso mas os mais externos essa mudança estrutural não acontece e portanto você preserva então em princípio eu creio que é possível ter um nanotubo que ter um sistema híbrido que preserva a condutividade elétrica das camadas externas e ao mesmo tempo dar muita rigidez mecânica para as camadas mais internas Antônio eu tenho uma dúvida desde que eu vi os primeiros experimentos de quebrar grafeno que puxa grafeno em forma cadeias atômicas lineares com relação a as cadeias atômicas lineares do tipo cumuleno ou do tipo oleína você mostrou uma tabelinha com as propriedades físicas das das cadeias atômicas lineares tem muita diferença na propriedade física se ela está no cumuleno ou poliína e se você sabe qual que é a barreira de potencial para ela pular de um lado para o outro lado ela deixar de ser poliína e ir para cumuleno a barreira de potencial é baixa esse cálculo aqui a gente tem uma ideia eu não lembro se aqui está levando em consideração o tamanho da cadeia mas a barreira não é tão grande mas ela existe sim e o é assim uma cadeia tipo cumuleno como ela é só tem um átomo por célula unitária né vamos dizer assim primeiro ela é condutora seria condutora né enquanto que a então a primeira propriedade que a gente tem é que uma é a cumuleno certamente é metálica se ela existir e a outra é semicondutora essa é uma porque aqui a gente tem uma quebra de desadrescência né então você vai abrir um gap e é por isso que ele diminui a energia lá por conta do famoso fenômeno né da da instabilidade de páreos em sistemas unidimensionais né até onde eu sei do ponto de vista experimental né a gente consegue medir o modo rama dessa cadeia que é poliína porque essa que é cumuleno se ela for infinita ela não tem modo ramativo ela só tem modo ramativo se ela quer se a gente tiver dois átomos por célula unitária né aquele exercício bastante clássico né que a gente tem quando estuda cadeias lineares como o primeiro modelo de sólido né pra gente calcular tanto propriedade eletrônica quanto propriedade propriedade natural então a barreira essa bem desse artigo que tá aqui a barreira é essa aqui né então não é muito grande não tá certo é Millie Hartley o pessoal gosta é exatamente teria que fazer aí a conversão mas não é tão grande não eu diria que não é tão grande mas ela certamente existe porque é o que a gente observa no nos experimentos ou seja eu não espero ter modo ativo de cadeia do tipo cumuleno no espectro ram é impossível eu fiz essa pergunta pra pegar carona na pergunta do Leonardo Zanatta é com relação a reatividade eu não não sou de esperança mas parece que a polina ela deve ser mais reativa que cumuleno ali pra se ligar a parede do tubo né isso é verdade ou olha essa questão da reatividade de cadeias né é um assunto de fato bastante aquecido na literatura e é por isso que tem toda essa dificuldade de medir essas cadeias em condições ambientes o o o o o o que ganhou o prêmio Nobel de química por conta dos fulerenos ao final da carreira dele ele escreveu alguns artigos criticando bastante esses trabalhos que é que reportam cadeias desse tipo sistemas desse tipo aqui né porque quimicamente eles acham que é impossível isso se formar o que de fato a gente sabe é que essas cadeias se elas estão em condições ambientes elas são muito reativas tão reativas ao ponto de se polimerizarem né por conta dessas ligações triplas e dependendo da quantidade de material até explodir é um é um sistema muito muito instável e com uma uma reação exotérmica muito forte né então eu não tenho nenhuma experiência com a química desses sistemas né todos eles todos esses que eu estudei sempre estão muito bem isolados do ambiente por uma camada aliás por duas camadas ou por várias camadas de nanoturro de carbono então elas ficam estáveis porque elas não têm nenhum contato com o oxigênio contato com o oxigênio elas reagem rapidamente nessa reação isotérmica meio descontrolada chegando a podendo até explodir né então é elas são bastante reativas assim o nós temos o do Eliel Marcelino também lá do youtube o pessoal aqui do do rnp sempre é mais tímido o pessoal lá do youtube faz mais perguntas é o Eliel pergunta assim para o ptm qual a influência do tipo de substrato na análise feita foram usados substratos diferentes para verificar isso tá sim é o substrato é importante né é claro que a gente usou diferentes substratos sim e pelo modelo né que eu discuti a compressibilidade do substrato é que é que garante né vamos dizer assim a o nível de transferência do stress para o sistema é claro que a rugosidade também faz isso porque tem são dois fatores a gente não tem simplesmente a a só a compressibilidade se a gente não tivesse rugosidade né do substrato seria apenas esse efeito né então o beta do substrato é o que define né basicamente essa essa transferência então a gente tem sim para diferentes substratos né a gente tem para foi feito aqui para só voltar aqui nesse gráfico para diferentes substratos tem cobre tem diamante tem safira tem óxido de silício né recentemente tem alguma coisa com nitrito de boro né então tem sim para diferentes substratos né e e faz diferença sim e tem que ser levado em consideração essa coisa esse gráfico que é muito ilustrativo né nesse aspecto a gente tem diamante aqui o beta do substrato do diamante é muito alto é da safira né aqui a gente tem um teta igual a um porque o beta da safira é muito alto mas aí para materiais cujo beta tá certo é menor do que o beta do grafeno vamos dizer assim a gente passa a ter uma transferência diferente certo então depende do substrato e a gente fez para diferentes substratos o Gabriel levantou a mão Gabriel fica à vontade é eu queria saber se tem alguma implicação para pessoas menores então você tem diferentes betas mas isso pode levar algum efeito para não pressões super altas você fala em termos de é se o beta de por exemplo a banda G é se o beta do substrato é muito alto né você praticamente tem um sistema descolar certo quando você começa a apertar quando quanto menor for o beta né em relação claro tudo isso aí em relação ao beta do material é bidimensional e aí se você tem ele mais baixo essa transferência é diferente mas se você tem é mudando apenas o substrato você consegue ver uma medida uma diferença na banda G por exemplo em pressões baixas isso é significado assim não dá pra é uma pergunta difícil assim de responder porque em pressões baixas em princípio eu diria que sim tá certo aqui tem um exemplo né onde a gente claramente mesmo em pressões aqui porque essa área de altas pressões o que é baixo o que é alto é sempre um pouco relativo né então por exemplo se você vem aqui em baixas pressões é claro que em pressão zero tá todo mundo digamos assim o efeito dessa transferência é muito pequeno então praticamente todo mundo sai do mesmo do mesmo ponto né os pontos aqui em pressão baixa eles se misturam então eu só vou conseguir ver o efeito do substrato quando a pressão aumenta um pouco mais tá mas aqui no começo são muito parecidos porque é a gente não tem né essa ou seja é como se o ponto de equilíbrio em termos de de transferência de estresse fosse basicamente o mesmo pra todos os materiais mas aí à medida que você aperta não aí a dinâmica fica completamente diferente obrigado Antônio eu tenho mais uma pergunta pra ti que é a derradeira aqui esses materiais que você estuda né experimentalmente o grafeno o dióxilício eles são bem perfeitinhos eles não tem um grande uma grande quantidade de defeitos né eu faço a pergunta pra o mais interessante pra mim assim que eu tenho visto até foi a pergunta do Leonardo também é com relação a formação de novas estruturas a gente tem trabalhado com estruturas em altas pressões e tudo a gente tem visto que o que pra mim era mais ou menos um senso comum que com altas pressões ia formar novas estruturas eu ia ver um mundão de coisa nova química acontecendo lá eu me frustrei um pouco pelo que eu tenho visto do seu também não há formação de novas estruturas você mostrou da cadeia atômica linear que liga ali depois de mostrar as pessoas mas você não vê muito mais do que isso né ou não é assim deixa eu formular a resposta de duas formas de fato aquele sistema que eu mostrei né dessa possível formação de você ter uma estrutura híbrida que envolve a cadeia ligando ao tubo ela tá muito baseada num modelo bastante simples e que usa uma cadeia e um tubo só o sistema real ele é bem mais complexo que isso porque de fato ele é nanotubos que tem cadeias nanotubos que não tem cadeias e é um conjunto deles né então não estou fazendo medidas em apenas um nanotubo fazendo medidas no conjunto deles alguns tem cadeias outros não como eu tava olhando apenas pra cadeia então de algum jeito nós interpretamos aí no primeiro proxy o resultado como se fosse aquele que vem de uma cadeia e um nanotubo mas a gente sabe de algumas simulações tem algumas evidências experimentais também de que combinando um pouco com temperatura você pode inclusive fazer atingir um nível de estruturas e estruturas mais complexas onde os próprios nanotubos podem se ligar entre si meio que num processo de polimerização esse tipo de experimento é difícil dele ser feito e acompanhado assim em situ pra verificar exatamente o que a gente tem formado e de fato nós estamos desenhando um experimento pra ver se a gente consegue monitorar usando difração de raio-x exatamente o que está acontecendo com essas estruturas tem um trabalho que a gente fez colaborou com o pessoal de Minas Gerais e o Luiz Gustavo que está nos Estados Unidos onde duas camadas de grafeno quando a gente aperta se elas estiverem na presença de água por exemplo a gente forma uma nova estrutura que a gente chamou de diamondeno que é como se fosse um pequeno um filme de diamante bem com duas camadas apenas onde os carbonos deixam de ter ligação SP2 e passam a ter ligações do tipo SP3 like então o que eu te diria assim eu compartilho um pouco do talvez até muito do sentimento que você tem de que de fato essas deformações todas em princípio poderiam gerar estruturas híbridas bem mais complexas e bem mais interessantes mas eu acho que elas geram sim mas a gente precisa de um experimento que mostre com mais detalhes o que realmente está acontecendo e eu acho que nessas novas técnicas que a gente tem inclusive no próprio Sirius em Campinas condições de pressão e de temperatura onde a gente pode acompanhar a formação desses sistemas em situ olhando para a estrutura diretamente porque de fato quando a gente utiliza rama nós não estamos olhando a estrutura de forma direta a gente está olhando de forma indireta mas uma técnica que pode olhar a estrutura de forma direta eu acho que é bastante interessante vai revelar mais coisas sobre a formação dessas estruturas e talvez um pouco além do que os modelos sugerem para a gente talvez até mesmo realimentar alguns desses modelos e a gente ter uma ideia do que realmente está acontecendo mas eu compartilho contigo sim dessa frustração frustração de não ter ali megas estruturas super super duras e super interessantes nessas condições mas eu acho que está faltando um pouco desse entendimento e desse olhar mais direto sobre o que é formado inclusive porque essas barreiras para transformar uma estrutura em outra em condições de alta pressão ela precisa ser combinada eu acho que com altas temperaturas então tem que achar esse esse ponto ainda esse ponto é Antônio já deu mais ou menos o horário que a gente costuma terminar o nosso coloquio eu agradeço muito a sua presença mesmo e ter voltado assistido mais um pouco um seminário maravilhoso muito legal mesmo o pessoal aprendeu muito e eu inclusive agradecer muito pela pela sua disposição ok eu que agradeço a oportunidade qualquer coisa faz contato aí de repente a gente consegue combinando aí os diferentes experimentos as diferentes visões a gente consegue avançar um pouco nessa linha que você ensinou sem dúvida sem dúvida vamos procurar agradecer o pessoal que está aqui no YouTube agradecer vocês que estiveram acompanhando a gente durante todo esse quadrimestre que a gente sempre começa no segundo segunda semana do quadrimestre vai até a última semana do quadrimestre então agradecer a todos vocês e todos os palestrantes aqui foram mais de 10 palestrantes que falaram com a gente durante o quadrimestre a gente vai voltar no dia 21 de julho às quatro e meia meia horinha antes então 21 de julho às quatro e meia a gente volta com o Gabriel Chuleda já estamos já estamos montando a lineup aí do pessoal que vai falar aqui com a gente se você tiver sugestões não esquece de mandar e-mail para mim tá bom ao pessoal do YouTube eu agradeço muito vou desligando aqui com o pessoal do YouTube e o pessoal aqui da RNP brigadão viu brigado e-mail